Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games Fundo, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Gaste Impact. Sim galera, vamos reagir aqui pro trailer da Arletino, lembrando que aquele teaser que tinha saindo é difícil e o trailer da gameplay dela. Então é o seguinte, nas noites frias as crianças frequentemente brincam em frente à lareira. Em seguida as chamas da sala se extinguirão e as crianças voltarão para seus quartos para dormir. Ninguém canta canções de nina para eles, mas não faz diferença, pois já não teme a chegada dos prateiros. Então vamos ver aqui, eu espero que seja um trailer foda. Porque aquele trailer lá de anime ficou muito bom, vamos embora. Pô, ela atira muito braba, mano. Cara, ela tem o melhor design feminino, mano. Essa espécie não pode enxergar todas as sombras até que ela se inscreva em um lugar. Ou se não, para o outro lado do planeta, mas ainda não faz sombra. Caralho, olha essa música. Nossa. Melhor que o trailer da Raiden, hein. A música. O orfanato passou na cabeça dela, né. Pô, ela é muito braba, vai tomar no cu, mano. Puro respeito. O Rinegão vermelho e preto, cê viram? O orfanato passou na cabeça dela, não faz o que? A sua flama não é necessária, porque você tem a força para se defender. O trailer dessa música, eu achei muito mais da hora do que a música da Hayden. Porém, eu ainda acho que a música do Zong Lee, do trailer do Zong Lee, é melhor que esse aqui. Mas é uma pegada diferente. O trailer da Arletina é uma pegada totalmente sombria. O trailer do Zong Lee é um trailer mais animado, digamos assim. Mano, tudo foda. Animação, trailer, efeito, muito foda, cara. Eu achei o melhor trailer. Mano, eu já falei, a Arletina é a boneca mais hypada do jogo. Quando ela apareceu no trailer dos Fatui, eu já sabia que essa boneca ia ser foda. E outra coisa, eu me arrependo de ter parado de jogar, porque eu não tenho gema nenhuma. E se eu não tivesse parado de jogar, lembrando que eu parei de jogar na 4.3, por preguiça, por estar cansado do jogo, né? E assim, se eu não tivesse parado, eu teria gema suficiente para pegar ela, a arma dela, a Clorinde e a arma da Clorinde. Porque a Clorinde vai vir agora, da 4.7, se eu não me engano. Ou 4.8, não sei, enfim. Então assim, top, mano. Que trailer maravilhoso. E eu fico triste, porque quando eu vejo esse tipo de trailer, bate aquele arrependimento. Porque é o que eu falo para vocês sempre, né? Vocês não podem parar de jogar gacha. Porque se você para de jogar gacha, você fica para trás. Porque é um jogo que te aprisiona. É um jogo que você tem obrigação de jogar. Você não pode parar. O gacha, ele, por ser um jogo gratuito, por isso que eu falo que quando uma empresa faz merda, independente se o jogo é de graça, você tem que reclamar por quê? Por mais que o jogo seja de graça, é um jogo que te prende. Tipo assim, ele é de graça, mas você tem que jogar para conseguir as coisas. Ou seja, você não pode parar. Não é igual um jogo single player, God of War, um Thales of Heroes, que você joga, para e continua a história. Não. Porque se é um jogo de gacha. Ele é grátis, mas ele pede que você dê atenção a ele. Por isso que eu falo, ah, o jogo é grátis, não está pagando nada com o jogo, ainda quer reclamar. Tem que reclamar, porque o jogo ele exige, ele te obriga a jogar. Se você não jogar, você não evolui. Você fica para trás. Por isso que tem que reclamar quando a empresa faz merda. Mas vocês entenderam o raciocínio, né? Mas enfim, o jogo está maluco. Porra, me arrependo de ter parado de jogar, cara. Que boneca fantástica, mano. Porra, melhor boneca, melhor trilha, melhor boneca. E a Arletino, qual é o diferencial da Arletino? Não é uma boneca bonitona, não é. A Raida é mais bonita, a Yamika é mais bonita, a Nave é mais bonita, a Clorindia é mais bonita. Ela não é uma boneca linda, mas o design dela, o estilo dela, era todas as bonecas do jogo. Estou falando de beleza, estou falando de estilo, design, enfim. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!